Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kreml e nesse vídeo vou falar sobre a felandra. Você conhece a felandra? Essa que atrai beija-flores. Então, mas peraí, vou fazer um convite para você. Se você, no final desse vídeo, gostar do vídeo, curta aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e tocar o sininho para que você seja notificado cada vídeo novo que eu postar aqui no YouTube, tá bom? Ok? Então, vamos lá falando sobre a felandra. A felandra é uma planta bem brasileira, não é para menos, né? Olha só a cor, verde com amarelo. É linda, não é mesmo? Então, olha só a textura dela, as cores, bem verde com amarelo. Essa folha tão rugosa, verde com creme, é uma espécie mais da mini, que chega a uma altura de 30 a 60 centímetros de altura. Já uma outra folha, menos rugosa, mais lisa, não é? Ela chega até uns 2 metros de altura, certo? Ela é conhecida como espiga dourada, porque essa espiga aqui que sai de dentro, olha, não é uma espiga? A verdadeira espiga, gente. E a flor dela não é essa espiga. Essa espiga é uma folha modificada. A florzinha dela é essa daqui, ó, tão picurruxinha, que sai na borda. Olha, aqui então, dá para ver? Ela fica assim, saindo encabulada, mas é essa coisinha pequenininha que tem botão e debaixo tem flor aberta, né? E ela, às vezes, é amarela como, às vezes, dá branca. Sim, e na primavera e no verão que dá essas flores, na saída dessa espiga, na lateral da espiga, certo? Bom, como ela é de sombra e meia sombra, ela vai muito bem dentro de casa, né? Então, às vezes, a gente coloca no cachepô e ela fica muito bonita. E dá para colocar numa janela, numa mesa, onde tenha bastante luminosidade, senão ela vai dar uma desequilibrada, não é? Agora, no sol forte também ela não gosta. Então, é na sombra e na meia sombra. Um pouquinho de sol é o suficiente, certo? Bem, a poda, a poda da filandra, na verdade, é de limpeza e, claro, quando ela chegar numa altura que tu não queres mais, vamos supor, se ela chegou lá uns 60 centímetros, dá para fazer uma poda anual. Tanto dessa menor, a espécie menor, quanto a maior, aquela de dois metros de altura. Como ela é herbácea, herbácea, que ela for aquele caule molezinho que tu pode até dar um beliscão nela, né? Que é bem facinho. E aí, então, como dá beliscão apenas na flor, né? Mas quando tu quer fazer uma poda, né? Eu recomendo podar com a tesoura bem afiada para te poder fazer uma muda, uma nova muda, né? Às vezes, ela sai brotação na lateral, ó. Ó, ó, às vezes, não. Normalmente, sai brotação na lateral. E se você poda, depois de um ano, ela simplesmente enriquece mais essas brotações. Essas brotações ficam mais fortes, não é? Então, ao invés dela ficar mais longa, ela fica mais ramificada, certo? Já falei que ela não tolera frio? Odeia frio, ela não suporta frio, tá? Então, a rega, eu gosto sempre de orientar. Espera um pouco o solo ficar mais seco para voltar a molhar novamente a sua planta, né? Seja ela a felandra, né? A felanda. O NPK, eu gosto de recomendar o 414.8. Quatro vezes ao ano, uma vez por estação. A terra, eu recomendo tu misturar um pouquinho de areia, né? E nessas outras estações, outros meses, que tu não colocou o NPK, o 414.8, pode colocar uma farinha de osso e um humus de minhoca, uma torta de mamona. Tudo ajuda para melhor qualidade da sua felandra, ok? Gostou desse vídeo? Não se esqueça, se inscreva no meu canal, dê um joinha e até o próximo vídeo. Obrigada e até. Tchau!